Agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao nosso prefeito pela disponibilidade e toda a sua equipe para tratarmos assuntos relacionados à Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Tivemos uma reunião com o provedor da Santa Casa dessa mesma forma e aqui nós temos umas questões para ser esclarecidas e esse é o intuito da reunião. Vamos procurar ponderar que seja pergunta relacionada, que responda como um todo para a gente não ficar em questões pontuais, senão a gente não consegue tocar a reunião, a reunião não rende. Agora é 8h25, vamos tentar conduzir aí que até as 10h da manhã a gente consiga terminar a reunião e sanar as nossas dúvidas. Vou dar início aqui, os vereadores vão levantando as mãos aí e a gente vai conduzindo e eu queria pedir a colaboração de todos, acho que podemos iniciar pelo Xandinho, por ser da saúde, o vereador aí que representa com total conhecimento a pasta, tá bom? Obrigado a todos e declaro aberto essa reunião. Bom dia a todos. Senhor prefeito, obrigado por atender essa nossa solicitação, reservar um espaço aí na agenda para estar aqui na nossa casa. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela palavra. representantes da equipe, todos, Silvio, secretário de saúde, Marilson, Gilberto, todo mundo, bom dia. Hoje eu confesso que um pouquinho cansado, após 12 horas de plantão, se não bastasse o fluxo, que é alto, movimento, tivemos um acidente muito grave, um acidente num parque de diversões, onde foi um jovem a óbito, outros em estado grave, então um pouco cansativo aí. Então, como eu falava, hoje um pouquinho cansado fisicamente, mentalmente, um acidente muito grave, em parque de diversões, então dá para imaginar a idade das pessoas ali, infelizmente um a óbito, outros em estado grave, mas enfim, estamos aqui firmes e fortes para representar a população, representar os usuários do Sistema Único de Saúde, aqueles que têm muito nos cobrado, acredito que cobrado a todos, talvez por eu ser da saúde, também têm recebido muitas reclamações, principalmente no assunto que nós vamos levar hoje, que é a Santa Casa. Como público, como o provedor da Santa Casa esteve aqui, a Santa Casa vem passando por uma dificuldade financeira muito grande, embora, como anunciado pelo município, o repasse tem sido maior, consideravelmente, em relação a 2020, aquilo que já foi repassado para Santa Casa, mas o provedor passou números que, embora esse repasse, como eu disse, seja significante, ainda não é o suficiente. Há uma diferença aí de 2 milhões e alguma coisa anual, segundo os números do provedor. Então, eu gostaria de começar perguntando, vou fazer três perguntas para que eu possa passar adiante para os colegas. Gostaria de perguntar, começar perguntando, acredito que o prefeito tenha conhecimento dos números apresentados pelo provedor, se o prefeito está de acordo com esses números, se ele concorda com esses números, a qual o provedor nos passou aqui. Acho que passamos 17, o município passou 17 mil e alguma coisa, porém as despesas chegam a 19 mil e alguma coisa, uma diferença arredondana de 2 milhões ano. Segunda pergunta, caso a administração da Santa Casa não tenha condições mais de estar administrando a entidade, o município tem condições de administrar, tem um plano B e se tem, se pudesse nos detalhar aqui o qual? E a terceira, que embora fuja um pouquinho, presidente, do que foi pedido, que é a relação ao tema Santa Casa, mas como nós tocamos no assunto com o provedor, nós temos que tocar aqui com o prefeito também, que é a respeito das cirurgias eletivas. Algo que, embora a própria Santa Casa diga que não parou, mas a gente sabe que está caminhando a passos lentos, e a fila tem aumentado enorme. No início do nosso mandato, quando eu procurei o Silvio, nós tínhamos, se tratando de cirurgias ginecológicas, 11 mulheres na fila, hoje nós estamos em 24, estávamos, a tendência se aumentou. E, assim, situações difíceis, ontem eu recebi uma mensagem enorme de uma mulher, que, claro, não vou dizer o nome, mas ela relatando que mais de dois anos aguardando uma cirurgia, apresentando hemorragias, chegaram a marcar a cirurgia dela, depois ligaram desmarcando, depois marcaram uma consulta, depois falaram que não estavam fazendo mais a cirurgia, e ela tem ido constantemente na Santa Casa para o quadro de anemia, uma vez que sangra muito, tem anemia, precisa estar recebendo sangue. E só para os colegas e para quem está em casa entender qual que é o processo para que o paciente consiga receber essas bolsas de sangue. Então ele vai lá com o quadro, o médico solicita um hemograma, que vai demorar em uma hora, uma hora e meia para ficar pronto, constatou a anemia, retira-se uma nova amostra do sangue, manda para Sorocaba, e isso precisa o quê? Que a ambulância esteja ali, se a ambulância estiver em outras ocorrências, vai demorar ainda mais, mas uma vez que esse sangue chegou até Sorocaba, no núcleo, leva aproximadamente 4 a 5 horas para ficar pronto, aí esse sangue retorna para Santa Casa, é infundido no paciente, o paciente aguarda mais uma hora, duas horas, faz um novo hemograma, que vai demorar mais uma hora, uma hora e meia, para ficar pronto, para ver se conseguiu sanar o problema. Ou seja, vai passar um dia todo dentro da Santa Casa, para que se resolva o problema da anemia, somente esse. Então, assim, é muito dolorido, a pessoa passar por todo esse processo, principalmente mulher, e os relatos são como eu disse, mulheres não conseguem trabalhar, estão tendo problema na sua vida conjugal, Então, como eu disse, nós temos o dinheiro, nós temos o centro cirúrgico, por que que nós não estamos conseguindo fazer essas cirurgias? Por que que nós não temos um cirurgião hoje na nossa rede municipal? Por que que nós não temos um GO fazendo essas cirurgias? Muito obrigado. Só para a gente conduzir a reunião. Acho oportuno, Xandinho, né? A última pergunta, ela é bastante contundente, por quê? Primeiro passo, gostaria que o prefeito, sua equipe respondesse, para daí a gente ter uma linha para tocar a reunião. Existe a chance de continuar a parceria com a Santa Casa? Vocês pretendem fazer uma intervenção? Existem conversas que a Santa Casa também quer entregar? Primeira coisa que a gente tem que saber, qual é o caminho? Qual é o rumo? É possível chegar num acordo, a gente sabe, é da questão financeira, é possível chegar em um acordo e continuar o que está rodando há algum tempo, essa parceria entre municipalidade e Santa Casa? Essa é a primeira pergunta, para que a gente possa saber o restante, né? Porque a gente está falando em dívidas da Santa Casa e ao mesmo tempo tem que ter mais investimento. Essa é a grande preocupação. Prefeito, o senhor pretende dar continuidade a essa parceria? Existe essa possibilidade ou financeiramente da forma que está, está insustentável? Para eu complementar a sua pergunta, existe a possibilidade também, se for o caso, de continuar a parceria com a Santa Casa, de uma reestruturação dos contratos, tendo em vista que a Santa Casa, a parceria dela com a Prefeitura é por meio de aditivos. Há possibilidade de uma reestruturação no contrato, às vezes até com os mesmos serviços, mas para um contrato mais claro, mais simples de ser executado? Quero iniciar saudando a todos, agradecer ao presidente da Câmara pela oportunidade, tocando essa cidade em conjunto, Câmara e Prefeitura, sempre pelo bem-estar, melhor bem-estar de todos. Quero também saudar todos os vereadores, um a um, pelo desempenho, pelo trabalho que vem fazendo em benefício da nossa cidade. O Corpo Técnico da Saúde está à disposição de vocês hoje, e a ideia é que a gente relate de fato, e também a gente tenha a oportunidade de mostrar aquilo que é, de fato, oficial, aquilo que, de fato, está acontecendo. Saúdo cada cidadão, cada cidadã que nos acompanha aí pelas redes sociais, também a imprensa. Eu vou tomar a liberdade, eu vou fazer rapidamente as respostas aqui, mas eu vou pedir a liberdade, presidente. Nós fizemos com todo o carinho uma apresentação, mostrando números, tudo com muito, com muita dedicação da equipe, para que a gente possa apresentar para vocês também. Mas eu faço questão de responder essas primeiras perguntas, para que a gente possa passar para o pessoal da, os técnicos da saúde para a gente poder apresentar os números e também para toda a população que está acompanhando essa transmissão. Bom, se, Xandinho, se eu estou de acordo com os números, na verdade, Xandinho, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não posso estar de acordo com os números, até porque foram apresentados para nós, em várias reuniões, vários números. Então, assim, nós não temos nada oficial em torno de... Porque, assim, cara, é muito sério, é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de uma instituição, nós estamos falando de prefeitura, nós estamos falando de executivo, legislativo, nós estamos falando de coisa séria, e coisa séria se trata com eficiência, com gestão e com planejamento. Então, nós não temos, de fato, e nem oficial, nada que nos apresente os números exatos. Até porque, quando a gente solicita isso de forma oficial, nós não recebemos esses números conforme a gente tem que ter, para que a gente possa ter esses números e avançar no sentido da que a gente possa contribuir com a entidade. É importante destacar sempre, a Santa Casa, ela é uma entidade particular, ela é uma prestadora de serviço da prefeitura e o secretário da saúde é que faz a gestão da saúde no município. Então, tem que ter uma divisão muito certinha para que as pessoas em casa também entendam que a Santa Casa é uma entidade particular e ela é uma prestadora de serviço da prefeitura e os serviços da prefeitura são exigidos que sejam feitos com eficiência, qualidade e com prestação de contas. A questão das cirurgias é uma das coisas que está na plataforma, inclusive, que nós trouxemos para você. então, na apresentação você vai ter também esses números através dos nossos técnicos. Em relação à reestruturação, Vandi, é uma das coisas que nós temos inclusive exigido e que há orientação inclusive das instâncias para que faça. Eu acredito que o primeiro contrato ele é, se eu não me engano, 2012 e ele, de fato, está desatualizado. Aliás, todos os contratos estão desatualizados. Então, nós precisamos retomar. É uma das exigências, nossas, inclusive. E esse ponto, esse tema e essa pauta é uma pauta da Prefeitura. É nós que estamos exigindo a reestruturação, inclusive, com a participação do DRS, do qual eu já conversei com a Kelly para participar da composição desse novo contrato. Você perguntou também em relação à questão se nós temos condição de assumir a Santa Casa. Nós, Xande, deixa eu falar uma coisa para você. ninguém quer chegar ao extremo de nada. Absolutamente não é essa a ideia. Nós respeitamos a instituição Santa Casa de forma que nós precisamos também preservar o dinheiro público. Então, o caminho é diálogo, planejamento e, acima de tudo, discernimento naquilo que a gente vai tomar de decisão. Não vai ser tomado decisão sem antes estar passando por grandes reuniões e grandes debates o qual nós estamos fazendo um deles aqui hoje entre tantos outros que nós já fizemos. Eu acho que a pergunta do Adilce era também nessa linha. Outra coisa importante hoje, para encerrar depois eu passo para os técnicos. Hoje nós não temos nada dizendo oficialmente quem é o provedor da Santa Casa na prefeitura. Então, a gente de fato não sabe oficialmente quem é o provedor da Santa Casa até porque teve alteração, nós temos ofício, nós temos ofício, nós temos atas, nós temos atas de reunião onde o provedor não era o atual provedor que segundo as informações tem assumido. Então, oficialmente nós não temos ainda nada a respeito desse assunto. É importante até que seja feito oficialmente dizendo quem é a atual diretoria da Santa Casa. Aí eu quero passar para os técnicos fazer a apresentação e nós seguimos a reunião dessa forma. Presidente, pela ordem, antes disso eu gostaria de fazer uma intervenção. Bom dia a todos, gostaria de saudar a todos os vereadores, prefeito, corpo técnico e todos que nos assistem. Bom, vamos lá. Prefeito, eu acho que a gente fez várias reuniões desde o começo com a questão da Santa Casa, reuniões em conjunto, reuniões com a prefeitura, reuniões com os técnicos da Santa Casa, audiências públicas da saúde. A gente vem debatendo as questões da Santa Casa desde o começo do ano em diversas oportunidades. Só que nós, vereadores, a gente ficou bem cansado. É por isso que nós marcamos essas reuniões oficiais com transmissão, tanto com a Santa Casa e agora com a prefeitura, para que a gente possa tratar de uma forma muito responsável. Então, eu acredito que essa reunião hoje tem que ser dessa forma. Quando o senhor fala que vocês não têm os números, muito me estranha, por dois motivos. Primeiro, é apresentar uma prestação de contas mensal sem o qual não é liberado o dinheiro para pagar da pactuação. Segundo, eu acabei de abrir o site santacasa.piedade.org.br e está tudo aqui no portal da transparência. Então, se a gente vai fazer a reunião, vamos tratar de forma coerente as coisas. Não acho correto o senhor falar que não é informado porque, inclusive, está no site. Então, trouxe a apresentação? Ok, vamos ouvir. Mas, está disponível todos os números. Foi falado oficialmente por eles na nossa reunião. Então, vamos tratar de forma responsável essas questões. Era isso. Obrigado. Obrigado. vereador Caio, eu agradeço a sua contribuição, mas a linha é exatamente do respeito e a linha é do diálogo. Quando eu falo da prestação de contas, ela avança muito mais do que simplesmente a situação da questão do site. avança muito mais. Aí, nós estamos falando de bom senso, responsabilidade. O repasse da prefeitura, ele tem que ser feito. Nós estávamos em tempo de pandemia. Ele tem que ser feito. na prestação de contas, e aí os técnicos vão detalhar melhor para vocês. Muitas coisas, inclusive, tem ressalva, na maioria das prestações de contas, tem ressalva. Na maioria. Eu, enquanto gestor, enquanto responsável pela saúde do município, eu tomei os devidos cuidados em nenhum momento, por exemplo, closar a Santa Casa. Em nenhum momento eu closei a Santa Casa, por responsabilidade. Eu preciso que a saúde aconteça e atenda bem as pessoas. Ponto. Agora, na renovação do contrato, em tudo isso que vai fazer, as coisas precisam ser mais claras. Mais claras. O que tem aí são genéricos, prestações de contas genéricas. Depois, no detalhe, vai entrar muitas coisas genéricas. Nós precisamos, por exemplo, de detalhes das contas. Porque a Santa Casa presta serviço para o município. Ponto. É isso. e volto a dizer aquilo. Mais uma vez, e eu vou repetir isso várias vezes, para que as pessoas entendam, porque às vezes as pessoas cobram achando que a Santa Casa é do município. A Santa Casa não é do município. A Santa Casa é uma entidade particular, tem que deixar bem claro, inclusive, para a população, do qual a Prefeitura contrata serviços da Santa Casa. Então, assim, quem tem que exigir prestação de conta, quem tem que exigir tudo bonitinho, é a Prefeitura. E nós só estamos cumprindo com a missão de responsabilidade e de gestão. Tá bom? Mas não vamos criar polêmica, não. Fica tranquilo. A ideia é exatamente essa, é esclarecer. Mas que fique bem pontuado. Todas as contas da Santa Casa, hoje, elas têm ressalvas. senhor presidente, eu só quero fazer uma pergunta. Bom, nessa situação que nós estamos passando, nós, vereador, porque a cobrança é grande em cima de nós, o que que está acontecendo? O que que eu estou achando? O que eu estou achando é que está aí uma disputa aí, cão e gato, e nós ficamos no meio para apartar essa confusão. Eu acho que nós, nesse momento difícil que estamos passando, que não terminou essa epidemia e a situação que o Xandir acabou de falar, que eu tenho conhecimento disso aí, que tem pessoa que me procurou e está, até falei com o Silvio já sobre esse assunto aí, porque é um negócio grave, nós estamos vendo gente perdendo vidas aí, a sujeita morrer, por causa de um problema que é pouca coisa, que a Santa Casa tem o cirurgião. É só entrar num acordo, o que eu não acho é essa confusão de não chegar num acordo para resolver esse problema, esse problema que está acontecendo. O que que eu acho? Eu acho que no momento dessa reunião que nós estamos fazendo, vem o provedor da Santa Casa, faz uma reunião, vem o V. Exª. Prefeito, faz uma reunião. Eu acho que nós temos que unir os secretários da saúde ou o prefeito ou então e o provedor da Santa Casa para nós ver a situação, o que que nós podemos acertar, acertar no momento, aqui, esse vai ser o próximo passo, vereador, só pela ordem, esse será o próximo passo, é uma reunião com cada um e depois as duas juntas. Exatamente, é o que eu estou falando, eu estou pedindo, eu estou sugerindo que eu acho que a gente tem que fazer esse momento, porque não adianta nada, já teve várias reuniões, não se resolveu nada, porque um fica empurrando para lá, outro fica empurrando para cá e não sabe quem está certo, quem está errado e nós ficamos nessa situação. Eu acho que isso daí tem que acabar, porque é uma Santa Casa, apesar que o V. Exª acabou de falar e eu sei disso, que eu também fui diretor dessa Santa Casa num momento difícil, lá eu sei quanto que aquilo ali dá despesa e o Silvio também sabe disso, que o Silvio também foi lá o coordenador daquilo lá. Então, gente, nós estamos brincando, nós não estamos nesse momento, eu acho que nós temos, mais é que por pôr a cabeça no lugar e esquecer um pouco os detalhes, até política, se for o caso. Deixar um pouco da, tirar as políticas de fora, tirar essas coisas que estão acontecendo e nós pensar na população. É a população que está sofrendo. E eu acho que nós, como o senhor, chefe do executivo, presidente, chefe do legislativo e nós como vereadores, nós temos que, que temos aqui para resolver a situação do povo e não ficar nessa situação que está, porque do jeito que estou vendo, está difícil. Então, eu acredito que se nós botarmos um bom senso, cada um de lado, tentar, tentar resolver a sua parte, lá resolver também e vocês resolveram, o prefeito resolver a parte dele, que eu acho que não está difícil porque tem um dinheiro, eu estou sabendo que tem um dinheiro aí, 500 e poucos mil reais que podem mandar para Santa Casa, até está uma lei aqui, agora aí, que não precisava mandar essa lei, essa lei aqui. O senhor sabe disso, o senhor já sabe muito bem disso, que podia mandar direto, não precisava vir aqui. O jurídico da Câmara já deu o parecer ou o contrário. entendeu? Então, é uma coisa que está acontecendo e que não pode acontecer. Entendeu? Então, é isso que eu peço encarecidamente do senhor prefeito, senhor presidente e a própria comissão da saúde que está aqui, o pessoal da saúde, para que nós podamos chegar a um acordo, que eu acho que todo mundo sai ganhando com isso daí. Entendeu? Obrigado. Dá licença, por favor. Bom dia a todos. Uma coisa que eu gostaria de falar, primeiro que eu acho que o que vocês estão falando aqui é o que a gente está buscando. É uma... O que precisa ser feito. É uma reestruturação nesse contrato. Esse contrato é um contrato muito antigo. Ele não é claro, como mesmo a diretoria da Santa Casa disse, ele precisa ser reestruturado. Nós precisamos analisar as diretrizes do que nós queremos, como Prefeitura Santa Casa, e nós, o município, para as diretrizes da saúde. Não é uma questão de pagar camarão ou colocar mais dinheiro. A gente tem que pensar no que nós vamos fazer. O tangente dessa pandemia esgotou todo mundo. A grande maioria dos hospitais entrou em colapso. Foi uma barra muito pesada. A gente entende muito a parte da Santa Casa. Nós estávamos muito presentes junto com a comissão do Covent nas reuniões. Nós sempre tivemos um bom diálogo. Eu acho que a gente tem que separar o contrato da Prefeitura com a administração da Santa Casa. Ela presta um serviço, nós fiscalizamos esse serviço e estamos muito preocupados com o que está acontecendo. Não nos chegou nada oficial de dívida, balanço, nós sabemos, não sabemos o montante da dívida. É uma coisa que nós já vamos sentar para fazer. É a nova pactuação do contrato, que são o que a Santa Casa vai fazer. Por quê? Nós temos que pensar, gente, financeiramente. O nosso posto hoje, como já nós discutimos hoje, ele está com uma defasagem médica muito grande. O que adianta a gente ter uma UTI de cinco estrelas na Santa Casa e eu tenho uma fila no meu ambulatório de pediatria de quatro meses? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer agora é sentar, reestruturar esse contrato, ver as diretrizes que o nosso município vai querer. A questão das cirurgias, eu conversei com o Alexandre acho que no segundo mês de governo, a gente começou a conversar em fevereiro. Esses dados de 14 ou 24 fomos nós que passamos. Hoje, a Santa Casa não tinha um cirurgião. Eles não têm. Quem fazia as cirurgiões era o doutor Bruno, essas ginecológicas. O doutor Diego, não é a especialidade dele. Nós, infelizmente, não temos nenhuma pactuação. Liberamos, graças a Deus, a pandemia, o hospital ficou liberado a gente faz dois meses. Em todos os outros hospitais as cirurgias foram canceladas e a gente entende. Mas eu acho que agora é uma hora de diálogo, de sentar, a gente decidir as diretrizes do hospital. Porque assim, não adianta nós só repassarmos, gente, dinheiro para a Santa Casa se nós não tratarmos nossa saúde na base. Não vai adiantar. Às vezes, vocês me ligam lá, poxa Silvio, mas eu preciso passar num clínico. Infelizmente, a lista do nosso clínico hoje no ambulatório, gente, está para três meses. Se nós não sentarmos e estudarmos com calma quais são as próximas diretrizes, isso financeiramente, porque o impacto do RH é muito grande no município. O custo dos medicamentos hoje subiu muito. Como subiu para a Santa Casa, que eles passaram uma época terrível, para o município foi igual. Então, eu acho que a gente tem que sentar, conversar. As cirurgias estão sendo conversadas. Eu conversei com a Fernanda. Ela falou que ia tentar achar um cirurgião. Agora, graças a Deus, as coisas estão encaminhando. Eu acho que o próximo passo agora, a gente vai sentar com a Santa Casa, conversar com a Fernanda, entre novembro, para a gente assinar e refazer os pactos. Fica certo que, uma coisa bem clara, todos os contratos da Santa Casa hoje foram renovados na gestão passada. todos e todas as pactuações. Entendeu? Não que se tiver uma emergência ou não, nós vamos mexer. Como a gente já fez várias reuniões com a presença dos vereadores aqui, em que a gente ia comprar usina, ia resolver, tentar mudar os leitos para outro lugar. Então, eu acho que isso que é importante. Fica bem claro que todas as pactuações foram feitas antes. Então, eu acho que a gente tem que sentar e começar a discutir o que a gente quer para o município. Principalmente daqui para o final do dia. Eu acho que uma outra decisão que nós temos que ter é o fechamento da nossa UTI. Como o próprio provedor disse, ela é um serviço muito caro para a Santa Casa. Na fala dele, ele disse que o dinheiro que é passado pela Santa Casa é mais que o suficiente sem a UTI. Eu acho que a gente tem que sentar entre nós, comissão do Covid e Santa Casa, quando vamos fechar essa UTI? Entendeu? E aí, a partir daí, a gente sentar, reestruturar esse contrato e bola para frente. Porque quem está perdendo é a população. Eu acho que se a gente levantar muitas polêmicas aqui do que aconteceu, do que não aconteceu, eu acho que não vai resolver. O que vocês estão fazendo é uma coisa prática, sentando os dois lados, vamos sentar, resolver esse caso e bola para frente. Não temos, como o prefeito disse, nós não temos a intenção de fazer intervenção. eu acho que é uma coisa terrível isso. Eu acho que a gente sempre teve uma saúde muito boa no município, eu trabalhei do outro lado, tenho um enorme carinho para a Santa Casa, o trabalho que é feito lá, nossa saúde é referência. Eu acho que a gente tem que sentar, eu acho que está faltando a gente sentar, pactuar esses novos contratos, deixar mais claros para o município, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Só, bem rapidinho, só para cumprimentar, até o motivo dessas reuniões é porque nós vereadores somos muitos cobrados e nós não sabemos o que de fato está acontecendo. Então, duas reuniões boas que estamos alinhando e essas conversas com as que você disse que está tendo com a administração da Santa Casa seria de extrema importância que os vereadores participassem. De repente não consegue todo mundo, não dá todo mundo, um, dois ou três, enfim, que nós participássemos também dessas conversas. para que a gente esclarecesse para a casa e para a população porque, na verdade, a gente não sabe o que de fato acontece. E a gente moldar as diretrizes do que a gente quer da saúde do nosso município daqui para frente com esse fim da pandemia, né? Eu tenho certeza que a casa tem muito a acrescentar, a ajudar. Com certeza, como sempre ajudou na comissão do Covid. Muito presente. Silvio, eu deixo só concluir, dá licença um pouquinho, senão eu saio fora. você acabou de falar agora sobre o TI aí. Fechar o TI, você acha que não seria um negócio triste para o município? Tanto trabalho que deu para conseguir isso até ir, de repente vai ter que fechar isso aí? Você acha que não teria um jeito de... Devia ter um jeito porque até agora, até pouco tempo, até agora está aberto o TI. Por que de agora em diante vai ter que fechar essa OTI? Então é isso que a gente não consegue entender. Você entendeu? É isso que vocês têm o conhecimento da área. Na verdade, Camarô, nossa UTI, ela só foi liberada para a UTI Covid. A verba que nós recebemos e a pactuação ela é uma UTI Covid. Sofremos algumas vistorias junto à DRS e essa nossa UTI ela foi liberada da forma que ela quer pela emergência. Pela emergência da pandemia. Se nós formos instalar uma UTI específica, o custo de uma reforma mais o custo da manutenção é extremamente alto. Se hoje a Santa Casa não está conseguindo tocar a UTI Covid, quem diga uma UTI normal? Hoje, Camarão, ninguém que tenha outro tipo de doença além do Covid pode estar naquela UTI. não pode. Entendeu? Se você perguntar para mim qual seria o sonho do secretário da saúde do prefeito, nós termos 10 leitos de UTI no município. Seria fantástico. Mas o custo, o impacto financeiro esse no orçamento da saúde seria enorme. Nós estamos falando, vamos falar aí em torno de 5 milhões, 6 milhões a mais por ano. E aí a gente, eu penso para você, eu vou ter uma UTI de ponta no hospital, mas eu não tenho um pediatra no posto de saúde? Eu vou ter uma UTI que vai atender 10 pacientes, mas a minha fila de atendimento do posto de saúde de uma especialidade que é a doutorada não cardiologística são 4 meses? Então, é por isso que eu digo para vocês, nós temos que sentar, fazer as contas e tomar atitude embasada no que nós podemos fazer. eu acho que a Santa Casa sempre fez um trabalho excepcional, entendeu? Mas eu acho que a UTI é um passo a mais. Minha opinião como secretário de saúde, e eu tenho algumas conversas com o Vandi, eu acho que seria muito mais importante nós termos um ortopedista na Santa Casa hoje do que uma UTI. Como nós vamos ter uma UTI se nós não temos o básico hoje na Santa Casa? Você sabe quantas vezes os vereadores nos ligam aqui perguntando saiu o cross, não saiu? E nós fizemos o estudo, o Vandi está participando disso, é muito caro, camarão, é muito caro. Então eu acho que é primordial que nem eu conversei com vocês aqui, a gente aproveitar esse final de ano, nós fazemos o diálogo entre todos, vemos as diretrizes que nós temos que tomar, isso, outra coisa, camarão, a gente tem que se basear muito no financeiro, né? Infelizmente a saúde é muito cara, então nós não podemos tomar uma atitude dessa magnitude de aceitar uma UTI, porque vai ser uma grande parte dessa verba de custeio vai ser da prefeitura e a gente não pensar em repor o nosso posto de saúde, né? Nós temos posto de saúde como todos sabem hoje que não tem médico todo dia, né? Então isso que eu falo, a gente tem que parar de polêmica, a gente tem que pensar os rumos do município, né? Eu acho hoje muito mais importante nós resolvermos as cirurgias que estão paradas do que uma UTI no município, né? Nós não estamos fazendo o básico e a Santa Casa tem um potencial enorme, como o provedor disse, ampliação de convênios com os outros municípios, ela tem um centro cirúrgico muito preparado, mas eu acho que uma UTI geral no município hoje é inviável. Eu acho, é por baixo, porque... Pessoal, só deixa eu tentar dar uma linha à nossa reunião, né? A grande preocupação e o porquê dessa reunião é a questão do endividamento, da dívida que existe hoje e se existe dinheiro em caixa da prefeitura para ajudar a sanar essa dívida, senão tudo que nós estamos conversando aqui não sai do papel, não sai da conversa. Primeira coisa... Presidente, era exatamente isso que eu ia falar. Tudo que se... A discussão que nós estamos fazendo em termos de saúde é mais do que necessária. Antes de mais nada, desculpe um bom dia a todos que a gente já foi avançando na discussão e essas formalidades ficam, né, para trás. É exatamente o que o senhor presidente falou. Nós estamos falando em coisas assim, futuro, providências urgentes, necessárias, UTI, vamos pensar números, realmente é verdade tudo o que o nosso secretário falou, o que o nosso prefeito falou, mas o nosso foco é agora, hoje. Vai, vamos ter novos, vai ter um novo contrato, uma nova pactuação, isso não tenha dúvida, diálogo fundamental, mas nós não estamos caminhando para essa questão do momento, o hoje da Santa Catarina. Na verdade é assim, né, falar em contrato numa situação de hoje, se não tiver sanado esses problemas, a prefeitura, desculpa, não é minha área, não sou advogado, não sou nada, mas eu acho que já fica prejudicado até a discussão de um novo contrato, se não tiver redondo as contas, como que a prefeitura vai renovar um contrato com a entidade, se a entidade não tiver no zero a zero, se não tiver equilibrado as contas, eu acho que até fica prejudicado o contrato, então, tudo que nós estamos discutindo, o primeiro passo é, tenha acompanhado, né, o orçamento do município, tenha conversado com o prefeito a respeito disso, e hoje, para falar o português, claro, vou até me antecipar ao prefeito aqui, mas hoje não tem dois milhões para tirar do caixa da prefeitura e pagar a dívida da Santa Casa, esse é o problema, como que nós vamos lidar com isso para depois a gente falar dos novos programas? Presidente, só eu vou ter que fazer uma nova intervenção, porque a gente fez uma reunião aqui com o pessoal da Santa Casa e eles observaram o seguinte, a Santa Casa, hoje, ela não tem uma dívida, ela tem... É uma dívida parcelada, não deixa de ser dívida, está parcelada. Então, hoje, as contas dela estão ok, ela parcelou o que ela precisa pagar e o que acontece, ela tem o tempo parcelado, são parcelas e ela tem pelo menos um ano para pagar, dez meses. Só uma perguntinha aqui por ordem, bom dia a todos, mas pelo que a gente conversou aqui com o provedor, essa dívida não é, eu, pelo menos que eu entendi, não é em relação à prefeitura, porque a dívida em relação com a prefeitura está toda em ordem e ele ainda falou que o dinheiro que a prefeitura passa é suficiente para poder pagar os compromissos em relação à prefeitura, os projetos, os contratos, os contratos. Então, eu queria saber essa dívida que a Santa Casa está apresentando, de que tempo é e o que está acontecendo que ela não pagou. é isso foi falado aqui, Baiano, né, quando ele falou o porquê que chegou na dívida, ele falou, ele relatou o porquê que chegou a esses números, isso foi falado, o senhor assistiu o vídeo novamente, o senhor vai ver que lá tem as respostas, mas assim, eu acho para a gente seguir, a gente precisa primeiro saber a questão financeira, acho importante fazer a apresentação de números, porque se não fica o disco e não o disco. O senhor queria me dar uma coisa rápida aqui, em cima do que foi falado, presidente, bom dia a todos, o Silvio falou assim, que é importante que estejam mais claros os contratos, certo? O que seria isso, os contratos mais claros? Na verdade, o que eu disse é o seguinte, os números, como foi bem dito pela Santa Casa, os números do que foram feitos, números de atendimento, eles não foram atualizados desde 2012, né, então a gente teve um aumento de valor de repasso para a Santa Casa, mas a pactuação, ela permaneceu a mesma, então nós aumentamos só o serviço e não aumentamos os números, né, então eu acho que assim, como o provedor disse, a gente tem que fazer uma nova pactuação, uns novos números de pactuação para ficarem mais fáceis, para na hora da fiscalização ficar tanto melhor para a Santa Casa e para a Prefeitura, né, eu tenho que, o que eu digo, a gente tem que atualizar o plano de trabalho, o que a Santa Casa vai fazer para a Prefeitura e o que que a gente vai cobrar dela, né, esse plano de trabalho é de 2012, nós estamos em 2021, então eu acho que isso que é muito importante, porque fica muito mais fácil para vocês, como vereadores, fiscalizarem, nós como Prefeitura. Então, pode vir na tribuna, se quiser, por favor. Bom dia a todos. Essa planilha, ela vem demonstrar, o que eu estou demonstrando aqui, o que foi repassado este ano, o que foi aplicado na saúde com recurso próprio, que são os recursos relativos aos impostos e transferências que o município tem a obrigação constitucional de gastar no mínimo de 15%. Então, aqui eu trouxe o valor realmente empenhado de 1 de janeiro a 17 de 10, de R$ 24.960.404,76, de R$ 21.419.027,07 liquidado e pago R$ 21.039.210,45. Esse foi o montante que a gente aplicou dos recursos próprios do município. Nesse montante, eu separei o que foi repassado para Santa Casa, o valor empenhado para Santa Casa, de R$ 12.082.533.26, mais R$ 10.018.063.72, mais R$ 10.018.053.72. Isso do recurso próprio do município, que dá R$ 47.062 do valor total do pago, mais o recurso federal que foi repassado, empenhado R$ 3.025.041,32, liquidado R$ 2.577.796.06, R$ 2.577.796.06, pago, e ficou um restos a pagar, que é empenhado do ano passado, que foi pago nesse exercício, de R$ 927.766.02, liquidado e pago nesse exercício. No montante geral, daí nós passamos outros recursos federais, que é o que vem da pactuação SUS, que foi empenhado R$ 2.804.464, liquidado R$ 2.804.464, e pago R$ 2.804.464. Do estado veio uma emenda, que foi também repassado R$ 300.000,00, empenhado, foi liquidado e foi pago nesse exercício. Montante geral empenhado para repasse para Santa Casa, R$ 18.232.038,58. Total liquidado e pago até 17 de 10 de 2021, R$ 16.628.089,80. Isso representa 79% R$ 0,03 do nosso montante empenhado do recurso próprio. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa dessa? É dinheiro do SUS, mas também tem os feriados que a prefeitura repassa um dinheiro para eles manterem lá a Santa Casa, não é isso? Sim, tem o próprio também que está aqui em cima. Está lá em cima, olha. Aqui, olha, recurso próprio do município, R$ 12.082.533.26, o liquidado R$ 10.018.063.72 e o pago R$ 10.018.063.72. Esse é o nosso recurso próprio e os demais são recursos de transferências. Marilza, esse do estado R$ 300.000,00 é emenda? É uma emenda. Porque nós também, aproveito, prefeito, muitos vereadores foram em busca de emendas exclusivas para ajudar a Santa Casa, num momento em que a gente sabia e sentia que o problema crescia. Eu gostaria de deixar aqui a pergunta. Então, nós temos essa emenda que o nosso vereador citou, os R$ 200.000,00, que veio também uma indicação da família Leite, e também tem R$ 300.000,00, de uma emenda do deputado Samuel Moreira para isso. Já que recursos próprios estão muito limitados, nós já estamos chegando no limite, eu gostaria de saber, prefeito, se o senhor vai repassar esses valores para Santa Casa. Vereadora Vicentina, obrigado pela pergunta. Eu acho importante já esclarecer a questão das emendas. Essa emenda, a emenda que vai direto para Santa Casa, Marilza, ela não aparece nessa plataforma, tá? Ela não aparece aqui. Então, aí teria que, de fato, fazer lá, perguntar lá para a administração deles o que que entrou direto para Santa Casa. A questão do Samuel Moreira ainda não entrou na conta da Prefeitura. Eu acho que, provavelmente, eles indicaram, deve entrar no sistema por esses dias, que eles avisaram você ontem. Eu recebi exatamente, já foi liberada, é. Tá, tranquilo. Havia, esse recurso já foi repassado para Santa Casa de R$ 300.000,00. Havia um compromisso meu de, é, esse R$ 300.000,00 eu ia fazer, mandar para Santa Casa e a gente utilizava depois, mas a gente vai passar os R$ 300.000,00 para Santa Casa, o seu, tranquilo, já está combinado, sem problema, tá? Então, o que que acontece? As emendas que vão direto para Santa Casa, só para deixar bem claro, ela não passa pelas contas nossas, ela vai direto para Santa Casa, a gente não tem esses números. Os números que nós temos de emenda parlamentar, que entrou aqui, é o que vem para a Prefeitura e nós repassamos para Santa Casa. É o que vem de fundo a fundo, né? É, vem para a saúde. O que é que nós fizemos essa reivindicação e conseguimos, com relação, exclusivamente para Santa Casa, né? Além daquilo que a Prefeitura já, já, vamos dizer, pactuou, que era o caso também dos leitos de UTI, que a própria Prefeitura acabou bancando cinco leitos, né? Mas a gente gostaria, e eu agora fico feliz e agradeço, saber que o senhor Prefeito vai passar, então, integralmente, além, mais 300 mil. Porque é esse compromisso que nós temos... Não, mas é que tem 200 mil, 200 mil que está aqui na Câmara em termos de projeto para a gente aprovar, mas a gente tem o parecer jurídico que esse contrato, esse convênio, não precisa dessa aprovação da Câmara e vai direto para Santa Casa. Havia uma orientação, havia um recurso de 200, tudo bem? Assessor da Maria Lúcia Amari está presente. Havia um recurso de 200 mil reais, Alexandre Leite, Milton Leite. Eu me comprometi em enviar para Santa Casa, mostra aí também o bom senso para o pai da Prefeitura, não tem crise. A gente há esse diálogo entre os vereadores e a Prefeitura no sentido de direcionou, a gente, vindo pela Prefeitura, a gente envia, não tem problema nenhum. Isso pode, acontece em vários casos, inclusive, de ir direto para Santa Casa. Aí eu reforço de novo, só para destacar, o recurso que vem de deputado, tanto federal quanto estadual, e vai direto para Santa Casa, ele não passa, então a gente não sabe o que entrou, o que não entrou. Nós não temos isso em números. O que passa pela Prefeitura, sim. Então esses 200 mil que está, havia uma orientação do jurídico da Prefeitura, no sentido de enviar para a Câmara. Mas, houve essa, há um entendimento da Câmara aqui, do jurídico da Câmara, que não precisa. Mas o compromisso, aí vai sim depender do vereador. Se o vereador falar, não, vamos passar. Se houver a orientação, condição jurídica, tranquilo. Certo, Xande? Se tiver a condição jurídica, tranquilo. A questão do recurso do Camarão, que você estava falando, ainda não, também, não está no sistema. É isso, Camarão? Há uma indicação sua de recurso? Não? Só os 300? Tá. São os 200? Os 200 e os 300 do Samuel Moreira. E os 300 do deputado Samuel Moreira. Então, tranquilo, sem problema. Havendo orientação jurídica no sentido positivo, sem problema. Tá bom? Acho importante destacar o número ali, o número 79,03, que é a porcentagem. É uma porcentagem que mostra o quanto é repassado em números para Santa Casa. Acho importante a gente destacar aquele número, né? Então, 79,03% do orçamento da saúde, entre SUS e município, 79% do recurso é aplicado na Santa Casa. Tudo que é arrecadado no município é aplicado na Santa Casa. É um número considerável. Creio eu, poucas cidades, creio eu, poucas cidades têm um investimento tão alto numa entidade de saúde. Só para cumprimentar, prefeito, a questão do andamento dos projetos nessa casa. A gente tem total dedicação, né? E a gente procura todos os meios, desde que legais, para a gente estar aprovando todos os projetos. Aqui não existe oposição. Todo mundo trabalha unido. Mas nós estamos sofrendo muito com essas questões, principalmente dos convênios, né? Desse tipo de projeto que chega a esta casa. Foi falado antes de vir para cá, nós conversamos, eu levei essa questão. E parece que não é atendido. E nessa nós perdemos aí 15, 20 dias, 30 dias. E é uma instituição que está pagando juros. Se tem dívida, está pagando juros. E nós ficamos perdendo esse tempo. Há um desgaste muito grande para nós. Isso a gente precisa alinhar essa conversa com o seu jurídico para a gente, né? Eu sei que a orientação não é de ninguém que está aqui. Mas a orientação lá é que viesse aqui em forma de lei. Isso não existe. Isso é muito claro. A justificativa é que, se tratando desse projeto, a justificativa é que, por se tratar de pagar contas atrasadas, que precisa passar pela Câmara. Só que há de se lembrar, dinheiro entrou no cofre da Prefeitura no mês de junho. Então não é contas atrasadas. Lá em junho, se repassa direto, nós não teríamos esse problema e nem esse desgaste na casa. Então a gente está aqui para somar mesmo, de verdade, é um momento crítico, momento difícil. Só que a gente também precisa ser ouvido nesse sentido. A gente respeita, né? Temos aqui o Caio, o Vandinho, que é da área. Eu estou aí já há um certo tempo. A gente tem certas experiências. Então, de junho para hoje, quantos meses se passou? Por que já não passou esse dinheiro, que foi quando chegou nos cofres públicos? Aí não teria o tal atraso e não estaria pagando contas atrasadas. A gente não teria esse desgaste. Presidente, só para a gente pontuar essa questão, que é uma questão jurídica. O prefeito passou a mensagem desse projeto de lei, dizendo que é para pagamento de déficit e justificando que a lei exige que seja dessa maneira quando se trata de déficit. Ok, mandou lá, inicialmente, déficit, a lei determina mesmo que seja dessa maneira. O problema é conceituação do que é o déficit. Essas contas a pagar, no entendimento da Procuradoria da Casa, no meu entendimento, não é déficit. Déficit é quando você tem um balanço financeiro finalizado. Marisa, pode esclarecer para analisar o lado financeiro, em que você tem uma arrecadação menor do que você gastou, um gasto maior do que você arrecadou. E não é o caso disso. Ela foi apresentada para pagar as notas, mas não significa que a instituição está em déficit. É isso que é o problema. A Procuradoria entende que o pagamento dessas notas não é um déficit. A conceituação é que foi equivocada, no entendimento da Procuradoria e no entendimento de nós, aqui pelo menos eu sou da Justiça e Redação, junto com a nova vereadora Maria Vicentina, com o vereador Vandi. Então, nós entendemos dessa maneira. Se não é déficit, poderia ter sido passado. Essa conceituação que a gente, eu concordo com o presidente, a gente precisa alinhar o jurídico do executivo, o jurídico daqui, para que, é lógico, o executivo precisa ter segurança jurídica para passar, mas a gente precisa alinhar esse entendimento, porque eu acho que está muito claro isso daí, para que a instituição e, consequentemente, o munícipe não sofra. É isso. Obrigado. Agora, eu fiz um demonstrativo em relação ao valor aplicado na saúde com a arrecadação do município, o quanto a gente aplicou de 2018, 2019, 2021, até a presente data. Eu usei a mesma base também, lógico, para poder demonstrar, de 1 do 1 até o dia 17 do 10 de cada ano. Então, aqui, a gente vem demonstrando a despesa, o quanto tinha de dotação no orçamento, o quanto ficou previsto de R$ 29.657.000, o que nós acrescemos, suplementamos, para poder atender o gasto, a necessidade da saúde, de R$ 3.818.000,016,30, ficando uma dotação de R$ 33.475.000,016,30. Aí foi empenhado com as despesas normais, que existem para atendimento dos postos de saúde, R$ 14.954.62787, repassado, empenhado para a Santa Casa, R$ 13.024.663.84. Total empenhado no ano, R$ 27.979.291,71. Isso daqui representa, na nossa arrecadação de 2018, que foi de R$ 123.601.991,81, com 27%, 27,08% da nossa arrecadação total. E aqui foi separado o quanto representa isso daqui em relação a esse gasto. Então, o município para Santa Casa foi 10,54% e o município, R$ 16.54. Aqui a mesma coisa em relação... Aliás, desculpa, gente, falei errado. É aqui, ó. É o R$ 22.64,00, que foi o valor gasto com empenho. Neste montante, desse R$ 22.64,00, R$ 53,45,00 foi gasto com o ambulatório e os PAs, né? E R$ 46,55,00 repassado para Santa Casa. E aqui nós temos o liquidado, que é a mesma coisa, né? Que seria o valor liquidado R$ 55,082,00, R$ 44,18,00 passado para Santa Casa e o pago também, tá? Então, aqui, em relação à liquidade e arrecadação, nós gastamos R$ 19,89,00 e o pago R$ 19,86. Em 2019, foi o mesmo período também a demonstração. Então, aqui nós temos o valor previsto de dotação, R$ 32,868,220,00. Nós podemos observar que, geralmente, ela vem aumentando a aplicação com a saúde, né? O valor que nós adicionamos no ano de R$ 3,130,198,75,00 a dotação anual de R$ 35,998,418,75. Esse valor, em relação à nossa arrecadação de 2019, que foi de R$ 135,00,00, R$ 0,71,114,25,00, foi de R$ 26,65,00. O empenhado, no exercício, foi de R$ 31,246,636,36,00, que é 23,13% da nossa arrecadação total. E deste montante, R$ 56,65,00, gasto com a prefeitura. E R$ 43,35,00, repassado, é empenhado para a Santa Casa. No liquidado, também, foi R$ 19,70,00, deste montante, R$ 57,59,00, para o município, e R$ 42,41,00 para a Santa Casa. E o mesmo, em relação ao pagamento, que foi de R$ 1,969,00, R$ 57,58,00 para a prefeitura, e R$ 42,00,00 para a Santa Casa. Não sei, posso ir para a outra já tabela, né? Marilsa. Oi. Só uma pergunta. As operadoras de saúde precisam reembolsar o SUS, caso o atendimento seja feito pelo SUS, ou internação? Eu acho que quem pode explicar melhor é o Silvio que... Não entendi o questionamento. A Lei nº 9.656,98, traz que as operadoras de saúde, os convênios, devem ressarcir, reembolsar o SUS, em caso de atendimento pelo SUS. Por exemplo, uma internação COVID, em que a pessoa fica internada e tem convênio, mas ela ficou internada no município. Se as operadoras estão fazendo esse reembolso, primeira pergunta, se estão. A segunda, esse reembolso está entrando naquele repasse do SUS que foi apontado no slide anterior? Esse repasse está entrando para a Secretaria de Saúde ou para a entidade? Para onde está indo esse reembolso? Então, na verdade, o convênio, ele é todo controlado pela Santa Casa. Quem teria que solicitar esse reembolso é a Santa Casa. Essa verba não entra para a Prefeitura de forma nenhuma. Normalmente, quando o paciente entra pelo SUS, ele é só SUS. O que às vezes acontece é, quando o paciente entra pelo SUS na Santa Casa, ele tem um convênio e é solicitada a transferência. Exatamente. Mas quem tem que fazer esse pedido ou esse controle é a Santa Casa. Nós não temos influência nenhuma em relação a essa restituição. Mas, em caso da solicitação, o reembolso vai para o SUS ou vai para a Santa Casa? Quem vai gerir essa nova receita? No tempo que eu estava na Santa Casa, nós nunca utilizamos essa lei. Mas eu creio que vá para o caixa da Santa Casa. E aí eles vão ter que fazer a prestação de contas dessa verba que entrou. E aí a gente vai apontar que essa verba voltou e eu creio que a gente vai ter que segurar para a Prefeitura. Mas vai ter que apresentar na prestação de contas que ela teve um ressarcimento. Dando continuidade, né? Marilson. Oi. Eu gostaria de pedir, assim, né? Eu acho que para nós vai interessar muito o percentual. Tá, então já vão no percentual. É, direto no percentual, porque esses agora, por exemplo, 2020, 2021, as coisas vão começar talvez mudar de figura por conta da pandemia. Sim. O percentual que vai dar um panorama. Então vamos lá. Exercício de 2020. O percentual empenhado em relação à nossa arrecadação que foi em 2020 de 137.758,391,35. 23,50. Desse montante, 52,04, utilizado na Prefeitura e 47,96, repassado na Santa Casa. No liquidado, 51,68 Prefeitura, 48,32 Santa Casa. No pago, 51,48 Prefeitura e 48,52 Santa Casa. Em 2021. Em 2021, eu fiz pela previsão orçamentária, porque nós não terminamos ainda o exercício. Então, neste, até outubro, nós, do empenhado, nós gastamos 26,17 em relação ao nosso orçamento. Desse montante, 50,48 Prefeitura, 49,52 Santa Casa. Liquidado, 51 Prefeitura, 49 Santa Casa. Pago, 50,34 Prefeitura e 49,66 Santa Casa. Aqui foi feito um gráfico para demonstrar o valor que nós gastamos do orçamento, a aplicação da saúde em relação ao orçamento em cada exercício. Então, 22,64 em 2018, 23,13 em 2019, 23,50 em 2020 e 26,17 em 2021. Daí, esse outro gráfico, ele vai demonstrar o percentual da Prefeitura e da Santa Casa em relação à aplicação total. Então, aqui nós temos, em 2018, 53,45 Prefeitura, 26,55 Santa Casa. Ai, desculpa, 46,55, desculpa. Em 2019, 56,65 Prefeitura, 43,35 Santa Casa. Em 2020, 52,04 Prefeitura, 47,96 Santa Casa. Em 2021, 50,48 Prefeitura e 49,52 Santa Casa. Também tem uma parte, só para fazer uma colocação. Acho que é muito fácil da gente observar, se tratando de nós, vereadores, o equilíbrio, né? Praticamente, todos os anos a Prefeitura usava mais dinheiro e repassava menos para a Santa Casa. Mostra-se que em 2021 está quase meio a meio, né? É o orçamento mais equilibrado comparando com os quatro anos, né? E com aplicação de 2% a mais em 2021 para a Santa Casa. 2% do total previsto para saúde. É isso, saúde geral. É, não fechou isso? O curso do Santa Casa não subiu 2% só, não. Eu sei. O curso do Santa Casa subiu... Sim. É, como também na Prefeitura, só que o problema é que a nossa recadação também, os dois lados, né? Os dois lados. E a recadação também aumentou. É, está certo. A nossa inflação, né? Está boa, gente. Aqui, não sei se... Não sei se vocês têm alguma pergunta desse. Ou não. Ó, eu, de antemão, quero agradecer muito, né? Esse trabalho de vocês, porque contra os números não existe argumento. Número é número. Está aí, baseado nisso, nós vereadores vamos tirar as nossas conclusões e tentar o melhor diálogo. Eu só queria fazer uma pergunta para... Pode fazer, mas eu, antes de terminar... Não, não, não vou terminar. Nós temos aí mais 30 minutos. Eu acho que é suficiente para a gente... Não, porque essa pergunta que eu vou fazer é da Santa Casa, mas é... Já que você proibiu, por causa do tempo aí, de falar sobre outra coisa. Então, mas eu quero fazer essa pergunta. Eu acho que é um direito que eu tenho. Não, ninguém está tirando esse direito do senhor. Faça já. Então, eu vou fazer a pergunta. Escuta, essa é sobre a OTI. É... Eu quero perguntar. Como é que a gente faz? O que que a gente... Onde que a gente tem que correr atrás? Atrás de governador, atrás de lá quem for, para conseguir manter essa OTI aí. Deve ter algum órgão federal ou estadual que abastece esse dinheiro aí. Deve ter. Se alguém procurar, deve ter. Eu não tenho esse conhecimento. Na verdade, camarão... Mas o conhecimento você tem? Pode responder essa pergunta mesmo? Posso sim, camarão. Deixa eu só contribuir, senhor. Nós fizemos um requerimento nesta casa. Eu, a Vicentina e a vereadora Xuca. Por quê? Porque a Xuca está na saúde já há um bom tempo, né? E existiu essa conversa em se tratando de UTI com a Regional de Saúde, que é a nossa base, Sorocaba. Com a possibilidade disso daí também ser custeado pelo Estado. Só que, da mesma forma, quem vai regular as vagas, o CROSS, né? A gente vai ter no município. Mas a regulação... Então, a gente... Da mesma forma que a gente manda pessoas hoje para o outro município, a gente recebe. Caso consiga-se pactuar isso com o Estado. Que é Estado, Santa Casa e município, né? É uma parceria. Até tem um documento, acho que não foi respondido. Na verdade, a gente... Tirso, vocês mandaram o documento. Nós da saúde sentamos e estudamos, fizemos algumas contas. Camarão, na verdade, assim, é recebido uma pactuação com o Estado. A Santa Casa vai receber um valor referente aos leitos de UTI de internação. Só que, infelizmente, esse valor não é suficiente. E como o nosso contrato da Prefeitura tem uma contrapartida, do SUS com a Santa Casa tem uma contrapartida, nós, Prefeituras, vamos ter que ter uma contrapartida também muito alta em relação a isso. O que nós enxergamos? A Santa Casa já está com alguma dificuldade financeira. Para se tornar uma UTI, é uma reforma bem grande. Hoje, se ela fosse transformada do jeito que está em uma UTI, ela não poderia existir. Existe uma regulamentação de normas para ser seguidas. Então, nós teremos um investimento nessa reforma, um investimento físico, porque são 10 leitos que nós teremos que criar, e mais o dinheiro para a contrapartida para a Santa Casa. A Santa Casa vai receber uma verba, mas, infelizmente, hoje, como a gente sabe que o SUS é defasado, Camarão, vai ter que ter a contrapartida da Prefeitura. E esse dinheiro não é pouco. O que a gente enxerga no cenário? A pandemia trouxe alguma coisa boa, que foi a implementação das UTIs. Então, muitos leitos foram abertos e permaneceram no Estado. Então, eu acho que a gente tem que pesar o impacto financeiro no município, o que nós queremos, e a gente enxergar na rede se a gente tem esse suporte. Sorocaba, se eu não estou salvo engano, foram 220 leitos que vão permanecer do COVID. E Sorocaba regula para os 46 municípios. Então, Camarão, esse que é o grande problema, é o impacto financeiro. Que nem eu falei para você, seria um sonho meu e do Geraldo, nós temos uma Santa Casa, uma UTI na nossa Santa Casa aqui, seria um sonho. Mas a gente tem que viabilizar a parte financeira. E tem que deixar bem claro, seriam 10 vagas que seriam pactuadas entre outros dos 46 municípios. Tem que deixar bem claro também que não seriam... Se tivéssemos os 10 leitos lotados, nós tivéssemos um paciente e não tiver leito, ele vai ser transferido da mesma forma. E só, Silvio, não é só para contribuir, nós somos 46 municípios, que é a área de abrangência de Sorocaba. Quem é que tem UTI hoje? Qual município tem? Votorantim, fora Sorocaba? Então, não é muito simples, não é muito fácil. Do nosso porte nenhum, né, Alexandre? Se fosse, mais municípios teriam, né? Então, a gente entende a necessidade, mas, infelizmente, temos que ter um pouco de coerência. O pé no chão. Entendeu? E só para eu terminar a minha fala, depois eu não interrompo mais, só queria esclarecer, esclarecer sobre os 200 mil que até me cobraram aqui, que muita gente ainda não está entendendo, na verdade, a população. Esses 200 mil, a emenda parlamentar do deputado estadual Milton Leite, que destinou para a piedade, para custeio da saúde, em março, junho já estava, acho que eu não, junho já estava nos cofres da prefeitura. Mas é importante destacar que ele não foi direcionado para Santa Casa, não era para Santa Casa, era para um outro... Saúde. Para a saúde, nós iríamos lá em outra saúde. Em pedido meu, junto com o deputado, nós pedimos ao prefeito, então, após uma conversa com, então, o provedor, na época, o Abraão, nos pediu, devido à necessidade, nós, então, em comum acordo, destinamos essa emenda para Santa Casa. Mas, então, só para deixar bem claro, não era destinado para Santa Casa. Foi um comum acordo, junto com o deputado, que nós resolvemos mandar. Ok? Obrigado. Posso só esclarecer um ponto dessas emendas? Eu acho que tem que ficar bem claro, assim, que não é muito simples, Camarão. Nós, como prefeitura, transferimos dinheiro para Santa Casa. Tudo depende de contrato. Todas essas emendas que vêm, elas são ou equipamentos ou custeio, e elas trabalham junto com plano de trabalho. Pelo que eu sei, se eu não estou enganado no jurídico, esses 200 mil, né, Alexandre, eles foram, ia ser passados, a Santa Casa fez um plano de trabalho, e nele incluiu algumas notas fiscais passadas. E, se eu não estou enganado, a procuradoria entendeu que essa verba teria que ser usada para um plano de trabalho novo. Então, por isso que deu esse problema, se eu não estou enganado. Nós temos também, no município, que foi citado aqui, nós, o município, recebeu uma verba de 580 mil, que é enfrentamento, covid e emergência. As outras verbas que foram recebidas pelo município, elas foram passadas direto, no decorrer da pandemia, no ano passado, direto para Santa Casa. Nós, municípios, utilizamos essa verba para pagar o atendimento covid. Só que essa verba, ela veio com um porém. Ela não pode ser usada em duplicidade. E o que está acontecendo? Essa verba está sendo estudada, já está no jurídico, nós estamos em contato com a DRS, já faz algum tempo que está com a gente, porque ela não pode ser usada em duplicidade. Um serviço que já foi pago pela prefeitura ou já foi pago pela Santa Casa, ela não pode ser usada. Então, essa verba está em estudo, provavelmente nós vamos ter um parecer disso aí e vamos transferir o que for possível. Nós mesmo, prefeitura, não usamos também essa verba. E mesmo se fôssemos transferir para a Santa Casa esses 580 mil, vai ter que ter um plano de trabalho. Toda verba que é transferida para a Santa Casa via prefeitura tem que ter um plano de trabalho. O que é? O que a Santa Casa vai fazer com esse dinheiro? Quando uma emenda parlamentar vai direto para a Santa Casa, vocês, vereadores, já estão acostumados, os deputados mandam, ou você normalmente faz um cadastro que são os equipamentos, que dentro do sistema é o que você pode usar. E quando a verba é de custeio, existem restrições também do que você tem que fazer. Você pode usar em certas situações. Então, assim, não é simplesmente nós passarmos para a Santa Casa a verba. A gente tem que passar, mas desde que esteja de acordo com a lei. Porque senão nós, como prefeitura e Santa Casa, a gente responde para o Tribunal de Contas. Principalmente, gente, com essa verba COVID. essa verba COVID, ela está dando muito problema nos municípios. Então, a gente está fazendo com muita cautela essa transferência. Se for direito, vai ser transferida. Então, o que tem que ficar certo. Outra coisa, nós, os contratos da Prefeitura, quando nós fazemos um contrato anual, ele tem um limite que você pode aumentar. E esse ano, a gente aumentou alguns contratos. Então, a nossa margem de aditamento é muito pequena. Então, assim, se nós formos repassar uma verba muito maior para a Santa Casa, teria que ser feito um novo convênio. Então, assim, não é falta da Prefeitura de forma nenhuma a gente acudir ou necessitar, porque... Mas, assim, é o que a lei permite. Então, acho que isso é importante ficar claro. A gente só não pode repassar a verba. Tem que ter um plano de trabalho no que vai ser usado, porque essa verba vai ser prestando conta para o Tribunal de Contas. uma pergunta. A gente... Só para concluir. A gente sabe que se o prefeito não quiser passar um tostão para a Santa Casa, ninguém pode obrigar ele a passar esse dia. Só que nós estamos passando um momento, um momento de um acudir o outro. É isso que é a preocupação nossa. Porque eu sei disso, eu sei que se o prefeito falar, vai, não vai mais nem um centavo para a Santa Casa, ninguém pode chegar e obrigar ele a mandar esse dinheiro. todo mundo sabe disso. Só que no momento que nós estamos passando, no momento que está passando, eu acho que é a hora da gente pegar, se unir nessa situação e tentar resolver o problema, não é verdade? Porque você sabe disso que a Santa Casa que o prefeito passa se ele quiser o dinheiro. Se não quiser, ela vai fazer o quê? O que as verbas são marcadas, não, Camarão, vão para a Santa Casa. O que é de direito de Santa Casa vai para a Santa Casa. E as obrigações, né? E, na verdade, Camarão, não é falta de querer ajudar, pelo contrário, como eu falei aqui, o nosso sonho da prefeitura é ter uma UTI. A gente tem que ver o que a gente consegue pagar. O que foi demonstrado. 50% da nossa verba é para a Santa Casa. Eu só queria cumprimentar porque quando a gente fala de emenda parlamentar, realmente a emenda parlamentar, essa exclusiva que eu estou falando, que nós fizemos todo um trabalho em cima junto ao deputado Samuel Moreira, ela veio para o fundo da prefeitura e é um pedido nosso, sim, também para a Santa Casa, para custeio. Agora, o que mais tem dentro da Santa Casa é custeio. Então, não há necessidade de pagar notas passadas, mas as que virão, porque é custeio. E, naturalmente, esse dinheiro que eles têm de outras fontes vão, talvez, acertar as notas passadas, mas despesa futura para manter todo aquele serviço tem. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho de extrema importância. diante dos números, diante do contrato, porque eu sei que esse contrato exige que, como tem dinheiro público, existe a parceria muito grande, eu gostaria de saber quem é o gestor do contrato por parte da prefeitura e se existe esse acompanhamento, vamos dizer, da aplicação desses repasses junto à Santa Casa, porque todo o contrato tem o gestor, todo o contrato tem o seu gestor. E exige-se, sim, um gestor até em loco para poder fazer esse acompanhamento. Na verdade, consta no contrato da prefeitura com a Santa Casa que existe um gestor. Ele não tem que ficar em loco, mas consta que ele tem a liberdade de entrar no hospital. O gestor do contrato da Santa Casa é o Gilberto, nosso diretor. Nós achamos por bem não colocar eu porque eu sou um ex-funcionário. O que acontece nas prestações de contas? Nós recebemos as prestações de contas da Santa Casa referente às verbas que são passadas. Então, assim, nós não temos um olhar na parte operacional do balanço. O que acontece? Eu paguei 600, nós analisamos os 600 que foram pagos e o que foi produzido. Então, na verdade, o Gilberto que é o gestor e ele normalmente faz visitas à Santa Casa. Você vai falar? Não. Presidente, eu... Ah, estou ok. Pode falar, vereador. Senhora Máscara, presidente. Queria complementar o prefeito, nosso presidente, a Deus. Todos os vereadores aqui, os profissionais de saúde, também vocês que nos acompanham. Bom dia a todos. Bom, nossa Santa Casa, não é, presidente? Ela sempre foi referência. Orgulho para nós. A região comenta que a Santa Casa aqui é a referência na região. Então, prefeito, a nossa preocupação é realmente continuar dando um grande atendimento, né, presidente, aos nossos munícipes. Eu acho que essa reunião é de extrema importância, a nós podermos aqui estar dando resposta ao nosso povo. Como o vereador Caio colocou, a gente, diante das reuniões que estivemos aqui nesta casa, a gente vem focando também tudo isso daí. E dizer também que não só a preocupação do munícipe e o vereador Zé Nézio, todos os vereadores aqui, vereadora também, nós pensamos em poder dar a melhor resposta para a população. Isso daí é, porque é o anseio, é o anseio dos munícipes. E como viu, Silvio, a gente sabe que esse momento de custo elevado teve também aumento dos insumos de toda a matéria-prima, né, que aconteceu, a gente, mas os números ali foram apresentados como o presidente falou, contra número não há argumento. É isso mesmo. Então, está de parabéns, presidente, pela convocação, o prefeito com toda a sua equipe aqui, com o corpo jurídico, e todos os vereadores aqui que que querem o melhor junto com o gestor público também e poder, nós podermos continuar atendendo bem a nossa população que tanto precisa e tanto merece. Obrigado, presidente, foi essa a minha colocação. Presidente. Eu que agradeço, só para otimizar, o Alex pediu, depois você e depois o Jefferson, pode ser? Por favor, microfone. Bom dia a todos, quero cumprimentar o prefeito, o presidente da câmera, em nome do Silvio, cumprimentar todo o pessoal da saúde que estão aqui, pessoal do financeiro. Irmão, tem como tirar a máscara para nós, não conseguem ouvir? Quero cumprimentar todos os presentes, a população também que está na casa também assistindo pelas redes sociais. Eu vou ser bem breve aqui, sim ou não, do prefeito, nessas minhas perguntas, para a gente já tentar adiantar alguma coisa, porque nós temos conversados aqui, tanto na Câmara Municipal, como nos bastidores, a preocupação. Então, acho que um sim ou não já vai resolver o que nós estamos querendo saber mesmo do prefeito aqui. Prefeito, tem 24 pessoas, como o Xande falou, nos leites precisando das cirurgias eletivas, são pessoas também que nos procuram, também faz parte disso. Foi abordado que ficou 40 mil da gestão passada e tem mais 70 mil desse ano, completando 110 mil para essas cirurgias. Procede essa informação, sim ou não, e se vai ser repassado sim ou não para a Santa Casa para ser feita essas cirurgias eletivas. Bom dia a todos. A informação existe a verba, foi feita uma atualização, no saldo, na verdade, da gestão passada é de 62 mil reais, então não são os 40, são 62 mil. Nessas novas pactuações, ela vai estar inclusa a parte de a gente precisa do profissional, como já foi abordado aqui, da especialidade, nós sabemos que tem o doutor Diego que ele é um cirurgião geral e ele vem fazendo algumas cirurgias lá no pronto atendimento, fazendo cirurgias, algumas que acabam aparecendo para ele como demanda, sobre a nova verba, que é a nova pactuação, ele é um processo meio demorado, só para vocês entenderem, essa verba que é da gestão passada, que hoje a gente tem ainda um saldo de 72 mil, ela foi pactuada em 2019, que foi encaminhada pela DRS, e o contrato foi assinado em 2020. 2020 veio a pandemia, parou todos os serviços, foi trabalhado até dezembro, a última nota fiscal que nós temos da Santa Casa, depois não ocorreu mais esse serviço. Estou com o parecer da Procuradoria para que a gente faça cotações só para poder condizer com o valor que a Santa Casa está oferecendo, que a gente possa que seja igual do município. E realmente é, porque é um, é tabelado via SUS, é só para a gente ter meramente formalizado. Agora só está faltando essa formalização para que consiga continuar com o trabalho das 62 mil. Aí a nova pactuação só aguarda agora a instrumentação da DRS. Então, existe a verba, vai ser feita a cirurgia e não tem prazo por enquanto. Agora só preciso falando especificamente da AGO e um especialista. Tá. A minha outra pergunta, sim ou não, porque para a gente tentar já resolver isso aqui, porque eu acho que é importante o município saber também para ter a segurança. hoje a prefeitura tem condição de assumir a Santa Casa? Sim ou não? Alô, agora sim. Vereador Alex, bom dia para você. Então, eu já respondi na verdade, né? Eu já respondi no início da reunião, foi a primeira pergunta, foi feita pelo vereador Adilson. Mas tem condição então? Não, só porque o pessoal está perguntando, prefeito, por favor, sim ou não. Eu já respondi a questão, eu disse o seguinte, olha, não é o extremo que nós queremos chegar. Não, sim. Não é, nós não queremos, esse é o caminho, esse não é o caminho, nós não queremos chegar no extremo, entendeu? Eu respondi já no início. Só um apontamento aqui, até porque não é nem espaço em folha de pagamento. Se a prefeitura tiver que tomar a Santa Casa e colocar os servidores da Santa Casa em folha de pagamento do município, a gente excede o máximo permitido por lei. Então, a gente não tem nem como a gente conseguir suportar esse ônus. Teria que, se houvesse alguma questão com a Santa Casa, a prefeitura teria provavelmente que contratar uma terceirizada. Mas, assim, só para ajudar, eu acho importante a gente manter o nível da reunião no que o prefeito falou desde o início. Não é esse o foco, não é isso o que quer. Obviamente, se acaso acontecer isso, a responsabilidade da saúde é do município. Mas não existe nenhuma intenção. Isso é muito importante para nós, né? Era uma das grandes dúvidas e que ele respondeu no início. Senhor presidente, só para deixar claro, então, desculpa, então não existe nenhuma intenção, isso é claro. Senhor presidente, por favor, deixa eu só fazer uma pergunta para o Gilberto ali, ele falou sobre o negócio desde 2019, está esse dinheiro aí parado, não sei aonde aí que está parado esse dinheiro e o que eu estou sabendo, a Santa Casa tem um cirurgião para isso aí, porque eu estive em Salto Pirapora, eu fui pedir socorro até em Salto Pirapora, vou ser bem claro para vocês, eu fui pedir socorro até em Salto Pirapora para os casos aí para ver se você conseguiu fazer lá e eu conversei com o secretário da saúde lá e ele me falou, mas como é que vocês têm lá um médico lá, nós estamos mandando pacientes daqui para fazer cirurgia lá em Piedade? Então, é um conhecimento, é um conhecimento, chegou até a missa daí, não sei se é verdade, foi o que passaram para mim. agora, você está desde o mês de um ano que está esse dinheiro parado aí, larga aí, essas pessoas ficam doentes aí, então tem que ver alguma coisa que está errado aí nesse negócio, então faz um ano que está parado esse dinheiro e gente aí, a sujeita morrer, então alguma coisa deve estar errada nesse negócio aí. Só pela ordem, Gilberto, depois você responde para o Alex terminar o questionamento dele, senão a gente não consegue focar aqui. Obrigado, presidente. A minha outra pergunta é, conforme o nosso secretário falou, que tanto a Santa Casa como o município teve aumentos na parte de remédio, de insumos, essas coisas, por isso que aumentou muito o custo. Quando fala isso, abre aspas, como foi para a Santa Casa, para o município foi igual também. Quando está falando isso, assim, reconhecendo que realmente o custo da Santa Casa aumentou por causa desses gastos também e realmente esse valor hoje que a Santa Casa está em déficit é um pouco também desses medicamentos que aumentaram e realmente a dívida procede? Na verdade, Alex, é fato na mídia que os medicamentos para as pessoas em tubar quase não tinha e o custo aumentou muito. Isso é fato estar na mídia. eu não sei de precisar qual foi o impacto no caixa da Santa Casa, o município sentiu o impacto financeiro no quesito de a procura por medicamento no posto aumentou muito. A Marilza deu um dado ontem que foi impressionante. Mas, pela outra contrapartida, a UTI, esses últimos meses, graças a Deus, o número diminuiu de internados. Proporcionalmente, o número de medicamento que é utilizado caiu também. Então, assim, eu não sei precisar se foi um impacto na hora e se até agora eles conseguiram reverter isso aí. Porque, graças a Deus, está há dois meses que a UTI, graças a Deus, tem muito poucos pacientes. mas que teve um impacto financeiro na época da pandemia no auge, é fato, Alex. Só para terminar, só para o presidente, rapidinho, o contrato da prefeitura está marcado que tem que atender 9 mil pessoas lá na Santa Casa por ano. E hoje a Santa Casa atende muito mais. Quando fala que o contrato está defasado, é para ajustar esses procedimentos também? Então, é o que a gente comentou antes, a gente tem que ajustar o plano de trabalho. O plano de trabalho não foi atualizado, que se você pegar o valor que é repassado de 2012 para cá, ele teve um aumento significativo. Só que o nosso plano de trabalho, ele não foi atualizado. Se você pegar os atendimentos da época que eu estava, eles beiravam essa proporção. Nunca foi muito abaixo disso, a Santa Casa sempre teve um fluxo muito grande. Mas sempre se trabalhou com um número muito alto de atendimento, e um número no contrato muito baixo. Mais do que nem nós falamos aqui, a parte financeira, ela foi ajustada. O que nós precisamos ajustar é esse plano de trabalho, Prefeitura e Santa Casa. Obrigado, Presidente. Presidente, é importante isso que o Silvio falou, porque na verdade para a população entender todo o processo, em 2012, a Santa Casa ela não atendia 24 horas o pronto atendimento. Ela atendia somente 12 horas. As outras 12 horas eram da Prefeitura. foi na gestão da Maria Vicentina que unificou e o pronto atendimento ficou exclusivamente com a Santa Casa. Então aí, nesse momento, precisa realmente. Eu acho que a gente está... Sim, eu acho que a gente está avançando, está sendo conclusivo para todos aqui que precisa repactuar, que precisa fazer um novo contrato para que a gente possa atualizar a prestação de serviço, porque, eu repito, não há favores aqui. A Santa Casa não está fazendo nenhum favor para a Prefeitura, muito menos a Prefeitura fazendo nenhum favor para a Santa Casa. É obrigação da administração municipal, em última instância, porque também é do Estado e do Governo Federal, mas em última instância, executar a prestação de serviços. A Prefeitura, há muito tempo, ela entendeu que ela não tem condição de fazer isso e contratou a Santa Casa, que é uma entidade particular, sim, mas ela é filantrópica, sem fins lucrativos, então, todo o dinheiro que ela consegue a mais do que é gasto lá, ela reinveste no próprio serviço de saúde, tá? Então, o que a gente precisa, essa reunião é boa, a reunião da Santa Casa foi boa, mas a gente precisava, o que a gente queria era que as duas partes conversassem em reunião também, porque muitas coisas são levantadas e que nós não temos resposta, porque nós não pertencemos a nenhuma das duas partes, é o Executivo, é uma entidade filantrópica e nós somos o Legislativo, que temos a obrigação de acompanhar e fiscalizar os dois, então, nós precisamos de respostas, então, eu tenho duas perguntas, primeiro, o Prefeito comentou aqui que não sabe quem é o provedor, isso já foi tema de uma reunião com a Comissão do Covid na semana passada, pergunto eu, foi oficiado para a entidade questionando quem é o provedor? Porque se não sabe, então precisa documentar isso e precisa questionar formalmente, foi oficiado? eu acho que é o Silvio, eu acho que tem que ser o Silvio, na verdade, na última reunião do Conselho de Saúde tem ata, que foi perguntado para o Tião, que é o presidente, o vice-presidente do Conselho, e a Fernanda disse que está numa transição, isso faz uma semana atrás, a última reunião do Conselho. tá, então eu acho que a gente superar essa questão que já foi levantada semana passada, oficia documentalmente e pergunta, eles vão responder oficialmente e a gente sana essa questão, perfeito? para contribuir, Caio, existe a ata e existe uma fala aqui para nós, quando nós convocamos provedoria da Santa Casa para vir até essa casa, quem se apresentou aqui foi o Taliani, sim, e nós, eu, a primeira coisa que perguntei foi essa, e ele respondeu, não, o Abraão não quer, eu abria mão, eu queria entregar, ninguém quis, o Abraão entregou, eu estou novamente, foi o que ele falou aqui para nós, um dos questionamentos, então, Caio está certíssimo, põe no papel, manda lá, responde e acabou, registra no cartório e vê o que acontece, só que eu queria perguntar também, existe algum problema se trocar, tem que trocar, está errado, por que esse impasse, por que essa preocupação nesse momento? Aproveitando o gancho do Caio aí. E essa transição também, ela tem um prazo, como que funciona isso? O que eu queria falar nessa linha aí, que o presidente está falando, é que é o seguinte, a Santa Casa está parecendo um saco sem fundo, em relação a botar dinheiro, essa é a realidade da saúde, Nobre. Pois é, mas é isso que eu estou te falando, como você é uma empresa, que você vai botar um dinheiro, que você vai saber que vai sumir ali, e não vai realizar as grandes... Como sumir? Ela é investido, investido, mas eu estou te falando em relação a... É isso que estão falando. 24 operações... Por favor, Baiano, vai virar discussão, não tem necessidade. Você não pode ficar falando besteira, ninguém é complicado. em 24 operações... Por favor, Baiano, pela ordem, pela ordem, está indo tão bem a reunião até agora, vamos manter... Foi esclarecido que o dinheiro... Não, ninguém está aqui para acusar ninguém, a gente está aqui para tentar um diálogo, para arrumar a situação, não é para arrumar mais problemas, vamos manter a linha. O senhor tem desconfiança, o senhor tem todo o poder como vereador de fiscalizar, fazer um requerimento, abrir uma CEI, propor uma CEI, e tocar. Agora, é uma reunião para a gente discutir os problemas, entendeu? Por favor, só para a gente não perder a linha. É isso que eles estão falando, precisa fazer um contrato, renovar o contrato, para poder passar o dinheiro. Não vai passar o dinheiro... Mas ninguém está falando em passar dinheiro, meu filho de Deus. Independente de quem seja o provedor da instituição, eu acho que o papel do prefeito meu é o mesmo. independente de quem seja. O que eu acho que é muito importante o papel do provedor, porque ele responde pela instituição, ele solicita os contratos, ele assina os contratos, ele faz o pagamento. E o que aconteceu nesse período de tempo, nessa transição, é que o seu abrão começou a assinar enquanto um estava afastado e o outro voltou. E nesse meio tempo, pelo que eu conheço da instituição, a instituição tem um trâmite. Então, o que a gente tem que alinhar? Para não ter problema, principalmente, com o Tribunal de Contas. Porque quem assina e quem emenda os dados é o provedor da Santa Casa. A gente tem que ver que quem estava em cada período é realmente o provedor. É só isso. Mas independente de fora A, B ou C, eu acho que a nossa postura é de diálogo, parceria e conversa. Sim, eu vejo que é uma questão técnica que está prevista em estatuto da entidade, na vacância de um cargo assume outro, como é em qualquer instituição, oficialmente. Eu acredito que essa questão não tem nenhum problema jurídico, nenhuma implicação para a Prefeitura, porque tem a previsão lá, enfim. Mas é importante a pergunta que o presidente fez em relação a essas questões e foi muito bem respondido. Obrigado. Ney, só completado. Na transição, existe um regimento interno da Santa Casa que tem que ser respeitado. Prazo de eleição, prazo para apresentar, tem o prazo dos cartórios para se autenticar as atas. Então, esse prazo é controlado pela provedoria. O que eu, nossa Secretaria de Saúde, temos que saber, se quem está no cargo em determinado momento para serem assinados os documentos. Porque a gente, além de assinar os documentos aqui, repassamos para o Terminal de Contas. Jefferson, por favor. Desculpa, Caio. Eu tenho mais uma só. Só para eu concluir. Não, é só em cima disso aqui. Ah, tá. Pode, pode. Isso que era a minha dúvida. Tipo, tá tendo uma transição. Aí, quem que assina durante essa transição daí? Se seria o Thaliani ou seria o Abraão? É isso que é a dúvida. Então, normalmente, numa transição tem o prazo do cartório, né? Porque quando você é impostado provedor e tesoureiro, você tem a responsabilidade pela Santa Casa e você tem a responsabilidade no banco. É o tesoureiro e o provedor que respondem por isso aí. Normalmente, quando tem uma eleição ou uma transição, existe um período para que você faça as senhas do banco novamente e acerte essa ata em cartório. mas esse é prazo totalmente da Santa Casa, né? É o estatuto da Santa Casa. Nós, como prefeitura, não interferimos em nada. Vamos otimizar o nosso tempo. Deu 10 horas já e vamos arredondar. O presidente eu entendo, eu acho que a gente precisa ser sucinto e estamos tentando, mas são questões importantes e essa oportunidade é muito boa. Para a gente avançar nessa questão, porque, como eu disse, nós vereadores, nós somos responsáveis por fiscalizar tanto o Executivo quanto a Santa Casa. Foi comentado aqui em relação a Glosar, né? Então, quando eu falei que está no site, eu até preciso complementar. Não é só o que está no site. O que está no site foi protocolado na prefeitura, o documento está escaneado com o protocolo na prefeitura. Então, a prefeitura tem ciência disso. E aí, eu estou vendo aqui que o que é apresentado aqui tem o detalhamento, a data do gasto, a empresa, o número da nota fiscal que está disponível na prestação de contas, o CNPJ da empresa, o nome da empresa, o valor, o detalhamento do que foi gasto. Então, assim, eu estou vendo um detalhamento aqui. Qual o detalhamento a prefeitura quer? Porque foi colocado isso que precisa de mais detalhe. E segundo, pontue, por favor, para a gente o que poderia ser glosado que não foi glosado. A gente quer uma situação específica que fale para a gente, essa nota fiscal, isso poderia ser glosado. Porque senão a gente fica no campo do negócio genérico. A gente precisa saber porque nós somos fiscalizadores. A gente precisa saber o que poderia ser glosado que não foi, o que está errado para a gente avaliar junto, porque nós também somos fiscalizadores, para não ficar no campo genérico. É isso. Caio, se me permite, acho que o que o prefeito quis dizer é assim, quando ocorre uma glosa de algum, vou dar um exemplo sucinto, nós pactuamos 10 cirurgias por 10 mil reais. Se a Santa Casa fizer 8, proporcionalmente eu gloso o valor e pago só a diferença do que é feito. Certo? É extremamente isso. Como o que o prefeito quis dizer, nosso contrato, plano de trabalho não é atualizado, nunca foi glosado nada. Eu vou dar um outro exemplo para você que ocorreu esse mês. Tomografia. Nós temos um contrato que vocês sabem que são 200 tomografias por mês. Certo? São 60 mil reais que a prefeitura repassa para a Santa Casa. Esse mês foram feitas 68. Se o prefeito ou nós acharmos por bem, poderíamos glosar. Mas na época da pandemia, a Santa Casa fez 200 e poucas. Então o que acontece? Se nós quiséssemos glosar, nós glosaríamos dentro da lei que está no plano de trabalho. Não foi feito, Caio, nenhum tipo de glosa, principalmente na época da pandemia. E eu friso para você, por que é tão importante o plano de trabalho? Para ficar claro isso para vocês como fiscalizador, a população enxergar o que é o serviço e o que tem emprestado e nós, como prefeitura e Santa Casa, a gente saber o que eu tenho que cobrar e o que eles têm que fazer. Então acho que foi nesse sentido da glosa que o prefeito falou. Não foi de forma financeira ou algum problema financeiro nenhum. Foi em relação ao plano de trabalho. Entendi, obrigado. Bom dia. Jefferson. Você pode responder para mim? Para todos nós? Quando é feito repasse para Santa Casa e se a prefeitura pode repassar alguns dias antes para poder ajudar a Santa Casa porque chegou até nós que ela paga uma multa quando ela usa o que ela repassa. É que na verdade eles têm até o quinto dia útil para pagar e não chegou no tempo suficiente e ela acabou pagando os juros nesse período porque ela teve que cumprir com as obrigações até o quinto dia útil e foi cair na conta dela dia 8. Foi o que nos falaram. Eu volto a falar uma coisa que é muito importante. no contrato com a Santa Casa entre a prefeitura não tem data do pagamento. Correto? Exatamente. Como que acontece? Normalmente a Santa Casa apresenta a prestação de contas passa para nós avaliarmos o que foi feito e o que foi pago. Aí nós subimos um parecer para a prefeitura para pagar. Então legalmente não teve não tem um prazo certo o que é de acordo que a gente paga dias um pouco antes para não ajudar a Santa Casa. desde que nós estamos 11 meses Geraldo acho que uma ou duas vezes foram atrasados por alguns problemas mas na verdade não é nem atrasado exatamente não foi atrasado não pagou antes nós pagamos no prazo correto. Desculpa se você responder a segunda pergunta mas ficou aberta a primeira pergunta que é o quão claro que clareza é essa que a prefeitura precisa que a Santa Casa tenha em relação ao que já é feito hoje porque como eu disse aqui está tudo discriminado as notas fiscais são disponíveis está tudo redondo em relação ao que é apresentado o que mais precisa porque é para a gente avançar então Caio o que eu volto a falar eu acho que tem que ser atualizado esse plano de trabalho para ele ficar mais claro e aí a gente chega numa época que foi a pandemia vamos falar de cirurgia não se fez cirurgia gente nenhum hospital nenhum lugar entendeu a gente cobrar ou cobrar a prefeitura que não foi feito não foi feito graças a Deus a pandemia acabou há dois meses atrás e o que a gente sentiu na central de vagas nós conversamos bastante sobre a parte da oncológica e está andando agora então eu acho que é o momento agora da gente sentar fazer a pactuação nova e pensar daqui para frente cirurgia para trás gente infelizmente ninguém fez não fizeram e eu digo assim tratamento oncológico não estava sendo feito devido a pandemia então a gente voltar nesse assunto de cirurgias que não foram feitas eu acho que a pandemia está para provar vamos daqui para frente bom presidente rapidão só em cima do que o vereador Tatu falou que o Taliani disse aqui na nossa reunião só para ficar mais claro ele disse que esse teoricamente esse atraso da prefeitura faz com que seja perdido cerca de dois mil reais ou algo assim do dinheiro público que se o repasse fosse feito antes esse dinheiro não seria perdido isso o que tem de verdade nisso se essa é a palavra então que nem eu falei na verdade não sei a parte contábil da Santa Casa hoje como é que está nós prefeituras temos o prazo certo para repassar e a Santa Casa tem que fazer a prestação de contas em cima do que ela recebe da prefeitura se tem um impacto receber antes ou depois não sei te informar só deixando mais claro então que eu só repeti aqui as falas do Taliani ele disse aqui com a nossa reunião vamos lá Nelson ele falou a respeito da cirurgia se ainda quer que o Gilberto responda preocupado com essa cirurgia eu acho que Silvio você é um cara que conhece tem um conhecimento já não é de hoje eu acho que aí precisava ter um diálogo lá com você não for italiano tem que ter um vice né tem que ter o vice provedor não é só um então se você não é o italiano é o Abrão se você não é o Abrão é o italiano com qualquer um desses dois vocês vão ter que conversar sobre essa cirurgia que está acontecendo aí porque tem o dinheiro acabou de falar o nosso amigo ali que tem o dinheiro é o médico é só dar um acho que pelo jeito você não está aí dar um grito que ele vem para fazer essa cirurgia porque esse daí ó gente eu tenho acompanhado eu tenho eu tenho visto as pessoas até ontem eu até falei com o com o com o Diego aqui essa pessoa não está trabalhando está lá encamado estou vendo que essa pessoa vai morrer se alguém não fazer alguma coisa e se essa pessoa morrer alguém vai ter que vai ter que responder por isso daí porque eu vou ficar vou em cima é isso que eu estou preocupado eu não quero que aconteça isso e não é só isso o vereador Alexandre ali falou que também está com um problema então se vocês conversassem faça essa caridade não é por mim não é porque eu sou o vereador que eu estou falando porque eu estou com medo de não sei o que lá do meu nome não é isso não aí é uma questão de humanidade a humanidade é uma pessoa que está lá passando vai morrer porque já está desnutrida você entendeu e conversar lá com quem sei que fosse para fazer esse tipo de cirurgia dar um jeito de fazer essa cirurgia para ir para aliviar o problema dessa pessoa é só isso que eu peço eu concordo plenamente com você que nós precisamos resolver volto a falar não independe se for o Taliani senhor Abrão ou o provedor que for eu acho que nós temos que ter um diálogo as cirurgias ginecológicas não são pactuadas elas não estão nesse nesse meio esse levantamento de cirurgia foi feito esse ano pelo doutor Marcos o Alexandre tem nos ajudado bastante nisso aí às vezes eles nos socorrem nisso nós estamos em cima tem que ficar bem claro que esses pacientes que aguardam cirurgia estão na central de vagas para a regulação do estado e o estado também não estava fazendo elas não estavam feitas então assim não são feitas aqui mas elas estavam na central de vagas a pactuação que o Gilberto falou são outros tipos de cirurgias que infelizmente Camarão não estavam sendo feitas porque o hospital não comportava não tinha como mas eu concordo com você e afirmo o nosso compromisso nisso aí peço a ajuda de vocês eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que resolver esse caso é o que eu volto a falar para você Camarão como que nós vamos ter uma UTI se nós não estamos fazendo uma cirurgia simples de baixa complexidade bom eu acho que logicamente que vai surgindo dúvidas de acordo das respostas e assim por diante mas fica sem fim eu preciso perguntar e eu acho que é o que essa casa quer saber né é o motivo nós tivemos aí dois final de sessões que a gente ficou aqui por mais de uma hora conversando debatendo né e o pedido foi de todos os vereadores existe a dívida da Santa Casa eles dividiram em dez parcelas de cento e vinte mil é o que foi falado aqui pergunta um existe possibilidade financeira da prefeitura assumir pergunta dois caso exista a prefeitura fará isso antes da renovação do contrato agora sim presidente hoje nós não temos recursos para investir mais do que já foi investido assim vai lá na fala do Silvio que é uma fala técnica hoje eu trouxe a equipe exatamente para isso mostra eu quero inclusive destacar isso que nós estamos planejando a saúde do município o que que acontece ou a gente investe na saúde básica nós temos os postos de saúde do qual nós temos que retomar os trabalhos lá e nós hoje não temos como investir mais porque o orçamento o dinheiro é um só o recurso é um só então nós temos que nesse novo plano de trabalho a gente tomar uma definição do que que o município quer ele quer uma saúde preventiva ou uma saúde corretiva com o tamanho do território que nós temos com os postos de saúde que nós temos que são equipamentos bons mas é só equipamento dentro não tem atendimento nós temos que ter o bom senso agora de tomar esta oportunidade para a gente tomar uma decisão não temos recursos mais para investir assim é muito complicado então assim nós dependemos hoje de emenda parlamentar de recursos que vem de fora olha só o investimento os números falam por si os números falam por si o investimento que está sendo feito lá é altíssimo se nós investimos mais lá nós não temos investimento mais na saúde do município vai ficar somente investimento na saúde corretiva então é uma decisão a ser tomada e ela vai ser tomada em conjunto e com diálogo eu acho que isso é muito importante viu presidente é um momento muito importante para o município tomar uma decisão que bom que a gente está tendo essa oportunidade eu acho que é o caminho tá bom era isso presidente é isso né que era a nossa preocupação e ficou dito aqui não existe hoje condições financeiras para assumir então nós vamos ter que pensar repensar né como resolver esse problema né acho que ficou muito claro aqui para nós vereadores né nós conversamos sobre tudo e é o que eu falei desde o início né a gente está discutindo possibilidades de aumento disso daquilo mas existe aí um passivo existe um problema e se esse problema não for sanado como que nós vamos discutir um contrato de renovação essa é a minha preocupação presidente é só para concluir eu concordo e é sabido por todos que a prevenção é fundamental para a gente ter uma melhor qualidade de vida do cidadão e para diminuir os custos dos serviços de saúde que o próprio município tem no ambulatório com o tratamento agora o pronto atendimento ele é um caso à parte porque não depende de prevenção determinados problemas que o cidadão tem e que vai procurar o pronto atendimento emergência urgência não depende dessa prevenção e isso a urgência emergência ela tem que estar sempre pronta a atender o município eu coloquei aqui numa audiência pública de saúde a relação por exemplo da ortopedia que é necessário é inconcebível hoje uma criança ter uma fratura num braço e ter que ficar esperando cinco dias uma vaga um idoso com fratura de fêmur tudo bem que esse tipo de fratura depende de uma cirurgia e teria mesmo mas uma criança com uma fratura simples tem que ficar esperando transferência para outro município sendo que isso o município poderia fazer então nisso que a gente precisa avançar que sim prevenção é importante e é fundamental para melhorar mas o pronto atendimento não passa só por essas questões o pronto atendimento é uma coisa que tem que estar sempre ali pronto para atender o cidadão como diz o nome é isso que eu queria pontuar obrigado obrigado acho que o prefeito quer fazer um agradecimento e a gente vai encerrar na verdade eu estou tendo a oportunidade hoje de agradecer vocês e muito a todos os vereadores toda a equipe todos mesmo por conta da situação que nós passamos nesses primeiros meses e da pandemia os números ontem eu estava vendo o fechamento a tarde presidente e nós estamos praticamente zerado em tudo inclusive nos casos de contaminação no município que nós estamos com sete eu estou ali todo dia olhando pedindo a Deus que nós diminua ainda mais nós temos só sete pessoas contaminadas hoje no total e em análise zero todos zero todas as análises zero então nós passamos momentos difíceis aqui então nós estamos superando isso com muito diálogo muito discernimento nas coisas que tem nas decisões que tem tomado e bom senso então agradecer do fundo do coração a cada vereador vereadoras e equipe técnica por ter passado essa esse momento que talvez a gente se Deus quiser nunca mais vamos passar por ele e outros que vieram antes talvez não passaram a última grande pandemia tem coisa de cem anos então outra coisa que eu queria destacar para vocês em relação ao andamento do Covid eu acho que as estratégias que foram tomadas em conjunto foram muito acertadas se tornamos referência na questão da vacinação eu acho que avançamos nós estamos já com um grande número de terceira dose praticamente o município interimunizado estamos aí com o município interimunizado primeira dose então nem se fala avançamos muito e quero levar a mensagem a equipe ali da da igreja matriz de piedade e agradecer imensamente ao padre julho só tomar oportunidade de agradecer mesmo por ter nos ajudado com aquele espaço que é o pátio do divino estou muito grato ao padre julho porque aquele espaço foi estratégico e fundamental para que a gente pudesse fazer uma vacinação de excelência no município e a toda a equipe a todos os agentes de saúde que estão lá nas divisas de piedade se envolveram vieram não mediram esforço passaram do horário várias vezes e não se cansaram para poder que a gente avançasse na vacinação e hoje nós estamos colhendo resultado me lembro agora e para não estender muito mas me lembro agora do dia que eu fui conversar com uma das meninas que de uma das auxiliares Xandinho que faz a sucção da vacina e o dedo dela estava extremamente cheio de calo foi atendido naquele dia em torno de duas mil pessoas uma coisa assim 1670 lembra o número exato Marcos Mano leva o abraço a cada um cada uma da equipe vocês estiveram na inauguração quando nós montamos o centro de acolhimento estratégico a equipe de médicos atendendo orientando encaminhando e nesse interim ajudando inclusive a Santa Casa para absorver os pacientes então avançamos na questão do Covid e agora nós temos que dar mais alguns passos no sentido de melhorar a qualidade de atendimento de saúde mas a ideia era de fato a oportunidade para agradecer vocês a cada um dos vereadores a comissão o presidente da comissão acho que é o Vande aí tem toda a equipe da comissão valeu valeu a pena que Deus abençoe muito vocês um ótimo final de semana e vamos juntos nessa nova jornada nós que agradecemos prefeito essa casa agradece porque isso daqui demonstra responsabilidade com quem nos confiou o mandato nós não estamos aqui para nem lado A nem lado B nós estamos aqui em favor da população e a verdade a transparência os números não mentem e nós vamos tomar aí o caminho e de repente agora não sei se possível mas a gente pensar em uma próxima reunião com a entidade representada e a prefeitura e nós vereadores tá deixo aqui esse pedido se vocês acharem que por bem que está na hora a gente pede essa oportunidade essa casa agradece de coração e declaro encerrada esta reunião